Música Tá ligado, tá na mega? Hoje estamos aqui na comunidade Bom Retiro em Campo Grande para fazer a entrega da campanha do agasalho de 2019 e aqui você vai conferir um pouco dessa festa aqui para a comunidade do Bom Retiro Música Estamos aqui com o Rogério Carvalho Qual a importância das pessoas doarem agasalhos, não só agasalhos como também alimentos para quem realmente precisa? Ó, serve para amenizar a dor, né, o Jax? Com o inverno agora aí, com certeza será mais um inverno rigoroso irá ajudar com certeza as famílias, principalmente as crianças que mais sofrem uma vez que nem todos ainda tem a sua moradiazinha mas assim, vem para amenizar a dor daqueles que realmente sentem a necessidade de ter um agasalho e através dessas parcerias igual de vocês, dessas campanhas vem para o quê? Para contemplar essas famílias que tudo tem E toda ajuda é bem-vinda, né? Com certeza Com certeza, toda ajuda é bem-vinda Aproximadamente quantas pessoas, quantas famílias tem aqui nessa comunidade do Bom Retiro? Ô, Jax, a gente aqui na comunidade do Bom Retiro somos 136 famílias Aproximadamente o que moram aqui são 550, entre adultos e crianças Mas aí tem o entorno também, tem os vizinhos, né, que a gente sempre também recebe aqui, né Então dá em torno aí de 700, 800 pessoas aqui que passam aqui diretamente Bom, a gente, muito obrigado a todos que participaram dessa campanha E o resultado está aí, que vocês podem presenciar realmente, que chegaram realmente as famílias que necessitam É, campanha igual a essa, que enaltece cada vez mais o povo periférico, principalmente, né Então a gente, muito obrigado a todos que participaram dessa campanha Mega 94, muito obrigado mesmo, gratidão a todos E chegamos ao final de mais um ano dessa mega campanha de agasalho Com a sua colaboração E vamos agradecer também os nossos patrocinadores E esse vídeo vai pra você que doou o seu agasalho Você que foi em todos os nossos patrocinadores E também no Megapoint e fez a sua doação Esse vídeo é o resultado da sua colaboração pra todo mundo que precisava Muito obrigado, galera Tá ligado, tá na Mega